Pois já faz muito tempo que chove no teatro É chuva das águas, é chuva do céu É chuva que manda o nosso senhor É chuva que manda o nosso senhor Pois já faz muito tempo que chove no teatro Meu nome é Coríntia Pereira Santos E nasceu em que dia? Em 13 de abril 31, não é não? Em bom Jesus Se você tem 87, você nasceu em 31 31, é em 31 E o negócio do registro aí, tem uma confusão Por que não registrou no dia 13? Lerdeza de papai ficou lerdando Ah, mas não era porque era o dia 13 não? Não Aí, ele resistou os outros Eu como era mais nova, deixou Quando eu resistei ontem Eu fui, meu registro rasgou Eu fui pegar lá em porções A menina disse que eu resisti já com 12 anos Mas aí estava anotado, certinho Ah, estava anotado, o Livinho Então vamos lá, e o nome da mãe toda? Adilina Pereira Santos E o pai? E o José Martinho dos Santos E aí lembra o nome do pai dela? E da mãe? Isso que ela não conhecia É a Libano Pereira Costa Que ele é filho da Liga da Costa Sim E Mariana Mariana E Libana Libano é o meu avô Do lado de mãe ou pai? Da minha mãe Libano Libano Pereira Costa E Ferrebono Eu não sei nem a assinatura que era de minha avó Não sei nem a assinatura que eu não conhecia Eu conheci a mãe de papai Sim, mas você falou que essa confusão da Costa aí Como é que é? Ele nasceu, ele era do Anagô Meu avô, Libano Era filho do Anagô lá De Salvador Não conheceu nem parente Porque o povo Etnia Anagô É, que o povo apanhou ele novo Para criar fora E a minha avó Libano Ferrebono É filha de uma De uma índia Que mamãe desconheceu Que tinha Aquelas Ela preta Minha mãe assim Minha cor assim Mas o cabelo não dava uma volta Mas tinha aquelas Marrava ela assim pelo pé Para amassar Marrava por aqui Tinha ela preta Tinha aquelas Brancas Que sarou e ficou branco No lugar da Sua mãe que falava Sim Que a avó Que a avó A mãe dela A mãe Da minha avó A minha bisavó A minha bisavó Tinha as marcas De corrente De corrente Isso lá em Lá em Bom Jesus Bom Jesus É em Bom Jesus Agora vamos para o pai E o pai Quem eram os pais dele Era Paulo Meu avô chamava Paulo Não conhecia Meu avô chamava Desclamava Paulo Pai do seu pai E a mãe dele Mariana Mariana Essa você conheceu Conheci Conviveu com vocês Você chamava madrinha Morou aqui na mata Aqui mais nós E aí morava em Bom Jesus E fazia o que lá Minha fazenda Que criava gado Meu avô Libano Esse pai De mamãe Deixou não sei quantos arqueiros De lugar lá Perdido Lá Chamava Era Libano Rico Era dono de Bom Jesus Era dono de Bom Jesus Vinha cá em Bom Jesus Geraraca É que tudo era dele Segredo Mas já vinha do pai As terras Ou foi ele que adquiriu Ele que adquiriu Meu avô que adquiriu No tempo do Carvassu Que tinha uns Carvassu Que brigava Ainda atirou Minha avó Ferbona Diz que pegou aqui Assim Minha avó ainda morreu Desse negócio Assim Que achando Vinha o câncer Daqui a tempo Não tratava Dos Carvassu Para vir roubar A casa dele Porque ele era Era famoso E todo mundo Era assim De origem Africana Todos eram negros Como é que era? Todos eram negros Agora madrinha Madrinha A avó do papai Da mãe do papai Era A avó era negra Mas teve um Foi lá Diz que foi lá Ficar preso Lá em Salvador Aí ela arranjou Um filho Olha, me esqueci A assinatura Tudo branco Dos negros a branco Arranjou Essa filha Madrinha Madrinha Mas esse Esse que tinha as terras Ele também Que Era de origem negra? Esse que ficou Como é o nome? Libano Rico? Libano Pereira Costa Ele era tão ousado Que mandava buscar Padre lá na Lapa Pra vir dizer missão Na casa dele Doze dias Era assim Então tinha poder ali mesmo Tinha dinheiro pra buscar E era negro? Mamãe disse que o negro Do olho vermelho Certo Do Anagú Sim E conseguiu Ter as terras Pelo trabalho dele Pela luta dele Pela luta dele Papai também Ficou lá Também Teve O pai dele Também tinha Cozinha Ele acabou de seguir Segui Que nós Vem pra mata Aqui Nós deixou Vaqueiro lá Olhando O gado De papai Lá E vieram pra cá Mas antes Vamos lá Lá ele fazia o que? Tinha fazenda De gado Criava muita ego Naquele sertão velho Ele trazia muito cavalo bom Os cavalo que era bom Ele trazia pra ficar nessa mata aqui Agora E Sua mãe também só em casa Ou ajudava nesses trabalhos? Minha mãe era dentro de casa E como é que foi tua infância então lá? Era na roça? Eu vim de lá com sete anos Ah Você veio bem Vim de lá com sete anos Eu vim de lá com sete Me fazia os sete anos Parece que aqui E por que que resolveram então Deixar Se ele tinha essas terras Seca 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 Fugindo da seca É Fugindo da seca Aí vieram pra Ibiporanga Vim de lá com a Ibiporanga Que é Iguaí hoje Que pertence a Iguaí Pertence a Iguaí Nós veio pra aí Lutando aí Aí ficou aí muitos tempos Comprou uma Uma terra Numa serra Ficou por aí Depois papai adoeceu Morreu Mamãe ficou doente também Deu um derrama E veio pra Iguaí Aí foi destrurando tudo Acabando tudo Mas isso tudo lá ainda Ibiporanga e Iguaí Tonho da Penha Não Teu marido Danada Tonho era de casa É Não conheceram Conheceu Levou no sertão Pra conhecer o que é sertão Porque ele não conhecia Ah, ele era mateiro mesmo É, era mateiro Levou lá pra conhecer E tu conheceu em Iguaí ou aqui? Lá na roça Lá na roça Lá encostado de Ibiporanga A gente Papai Chegou Comprou um lugarzinho Lá e ficou lá Lá E aí Ele se A mãe O pai dele Morreu Tava pequena A mãe veio pra apresentar Os parentes dele Dele aí Aí Papai doutou pra morar Na fazenda Que nós tínhamos Ele é a mãe É Aí começou a endrosa É Papai doutou Que foi uma sorte Casou com uma parente A minha Não deu certo Voltou Foi lá pra Minas Água Preta Voltou Eu tava sem casar Nesse meio Ah, ele já tinha tido Um casamento Já Três casamentos Comigo Já tinha tido Dois Dois anos Mas deixou o filho Desses casamentos Deixou Lá Em Água Preta Deixou Ele nem conhece Aí casou E Ele já era Serrador Não Ele era trabalhador Trabalhava na enxada Lá na roça Ele fazia roça Mas papai A meia Trabalhava na roça Aí Um casou Nós veio pra aqui Pra mesmo Pra Canaã Aqui E aqui Aqui Ele aprendeu o serrar Aí Ele aprendeu o serrar E tocou o pau serrando E vambora Vambora serrando Até O dia que morreu Ele não achou E ficava Muito Tempo fora Assim Porque o serradu Ficava andando Muito Um mês Dois meses E ia lá Pro sul Ficava um mês Dois meses Pra lá E aí Ele E o cara Lutando com esse menino Na escola E trazendo E lutando Aqui dentro de casa Carregou nesse vídeo Pra carregar Toninho Pra ajudar ele Trabalhar Toninho Com Toninho Tava grandinho Aí Toninho Caiu fora Deu o menino Serrote Eu vou É Me embora Caiu fora Foi embora Pra lá Pra Salvador Mas aí Já é depois Então E a infância Dessa meninada Como é que foi Já foi aqui Dentro da cidade Dentro Dessa Casa Dessa Essa mesma Casa Essa mesma Casa Era desse Tamanzinho Era desse Tamanzinho Aquele Todo Que eu não tô Fez Essa casa A água Desmanchou Tudo E acabou Com a minha Casa Agora mesmo Eu tô Querendo Já sair Daqui Pra fazer Uma reforma Nessa casa E lutei Pra fazer Aquele Aquele muro Ali Eu vi Lutei Pra fazer Aquele muro Que a água Invadiu Tudo A água Invadiu Eu lutei Fiz Aquele muro Ali Tomei Dinheiro Empréstimo Vou pagando Pagando Até paguei E consertei Minha casa Nesse meio Tornou A água Tornou Entrar Aí Foi que Tornou Pois já faz Muito tempo Que chove No dia Do É chuva Das águas É chuva Do céu É chuva Que manda O nosso Senhor É chuva Que manda O nosso Senhor Pois Pois Já faz Muito Tempo Que chove No Teador É chuva Das águas É chuva Do céu É chuva Que manda É chuva É chuva É chuva Obrigado.